Introdução, entrobando. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Continua a introdução. Cristo, sai bateria. 1, 2, 3, 4. Jesus, pum no contratempo. 1, 2, 3, 4. Moveando o tempo, rasgou. Sai bateria. 1, 2, 3, 4. Interlúdio. 1, 2, 3, 4. Outra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora não há. O véu do tempo rasgou. No inverno, as chaves tomou. Olha a convenção. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ele é Emmanuel. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 Outra vez, um véu crescente 1, 2, 3, 4 Ele é Emmanuel, sai bateria 1, 2, 3, 4 Repete os acordes, ministração 1, 2, 3, 4 Administração Ele está vivo 1, 2, 3 Repete o acorde 1º grau 5º grau 2º grau menor 6º grau menor Tambores Continua a ministração Última vez Aí depois a banda vai cair A bateria vai saindo, diminuindo o volume 1, 2, 3, 4 Volta o bombo 1, 2, 3, 4 Outra vez, ele é Emmanuel 1, 2, 3, 4 Volta o panda Ele é Emmanuel 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O velho do nele se rasgou Desdobrado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O velho do nele se rasgou 1, 2, 3, 4 Volta o panda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Desdobrado Crescente Sai bateria 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 3, 4 2, 4